Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês quais são os três pilar básicos da produção, como sair da média para a alta produtividade. Quais seriam os três pilar básicos? Seria a genética, dieta e bem-estar. Ou manejo, no caso, bem-estar e manejo. Então eu vou estar explicando isso aí para vocês. Vai ser agora mais um vídeo introdutório e na sequência eu vou postar mais dois ou três vídeos explicando esses outros três tópicos. Provavelmente três, né? Eu sou médico veterinário, então eu tenho uma base para falar. Eu trabalho com gado de leite desde começo por urgente. Então eu vou estar tentando explicar isso aí para vocês. Agora nesse vídeo aqui eu vou contar a minha história. Eu saí no pavilhão DK com média 17, 16, 17 para chegar nos seus 28, 30 litros agora. Como é que eu fiz isso daí? Já que o meu gado tinha genética, porque aqui é feita disseminação há mais de 18, 20 anos. Então a genética do meu gado é considerada boa. Não é a melhor do mercado, né? Tem gente com genética melhor no mercado. Mas o meu gado tem genética boa. Ele tem potencial para bater, sei lá, seus 35, 36 litros e aplicar uma terceira ordenha e mudar mais duas, três coisinhas. No caso eu vendei as RUIC, né? Aquela lá, ó. Ele está deitado. Então, para atingir esse máximo de produtividade, no caso para eu ser os 16, 17 litros para chegar nos 20, o que eu fiz? Primeiro, eu forneci uma dieta de qualidade. É feito análise, é dado a ração para o gado e feito mais umas coisas também. Cuidado um pouco melhor da cerneira. E na questão de manejo, foi tirado do barro, tirado do problema de carapato e foi colocado no freestyle, né? Pode ser freestyle, pode ser composto, também pode ser a pasto, né? Só tem que cuidar um monte de detalhe para o gado não sofrer calor, não se estressar e mais não sofrer infestação de parasitas, essas coisas, né? Para você conseguir sair da média para a alta produtividade, que é o que eu vou estar tentando explicar nos próximos vídeos. E eu acho que era isso o vídeo de hoje, que é um vídeo mais de introdução. Então, ali no primeiro comentário fixado embaixo tem uma playlist que vai estar saindo daqui uns dias. É, eu acho que era isso o vídeo de hoje. É que está meu gato se lambendo, né rapaz? Esse aqui é o pretinho, né minha mira, rapaz? É quase um cachorro. Lá está o negrinho. É, eu acho que era isso o vídeo de hoje. Tchau para vocês, até os próximos vídeos.